Oi gente, de novo estamos aqui na TV Espírita Girasol pra você com mais uma dica aí a TV Espírita aí com uma audiência linda do Brasil inteiro né uma audiência aí que a gente está recebendo muito e-mail, muita carta, muita gente entrando no site muita gente ligando pra gente, o pessoal do Maranhão, o pessoal de Sergipe, o nosso abraço os pais de Santos, Babau Lourichá que estão aí sempre em contato com a gente, nossos amigos né então um abraço aí, vai mais uma dica pra você do Ilha Girasol sobre a espada de São Jorge que você está vendo na minha mão, uma planta aí muito conhecida no Brasil então você pode usar ela pra sua defesa, São Jorge é poderoso, Ogum é maravilhoso que é a mesma coisa, secretismo da igreja católica né, no caso seria Ogum pra nós seria São Jorge, São Jorge seria Ogum, então é a mesma coisa, é o que vence o dragão que abre os caminhos, que quebra as demandas, aí pra um casal, hoje o conselho é pra um casal um casal assim, uma família, um casal que não está se dando muito bem, está brigando você pega duas espadas de São Jorge, como essa, e coloque debaixo do colchão, em cruz coloque em cruz, debaixo do colchão, deixe cruzar debaixo do colchão, pra você ali dormir com segurança quebrar as demandas, quebrar as quesilos, mal olhado, e Ogum vai proteger você de tudo isso se for a cama ali que não tem um colchão né, que hoje é essas boxes, você pode colocar embaixo da cama também em cruz, e acreditar e ter fé em São Jorge, em Ogum, que ele vai dar paz, você vai ter uma noite boa de descanso, você vai dormir em paz, sem espírito nenhum, ao contrário, nenhum espírito de Ogum perturbando você, um abraço pra você, do Ilha Girassol, e fique conectado aí com a TV Espírita Girassol que já é sucesso no Brasil inteiro, fora do Brasil, muita gente mandando e-mail, muita gente entrando no nosso site muita gente ligando, um abraço pra você, muito axé para todos os nossos irmãos Éxuê, 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 éxuê